Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, segunda a sexta. Sempre nesse horário a gente está aqui para responder as questões de vocês. Se você tem alguma dúvida a respeito de hoje é direito imobiliário, eu já já vou dizer quem vai estar conosco aqui. Se você tem qualquer dúvida a respeito de direito imobiliário, você pode mandar a pergunta para um desses endereços aqui. Você pode mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços, as perguntas chegarão aqui, as questões chegarão aqui e a gente vai respondendo na medida do possível. Não fica nem uma pergunta sem resposta aqui no programa. Está bem? Prometi que eu ia dizer para vocês quem é que vai participar hoje. E vocês sabem que quem vai participar hoje aqui é o doutor Daniel Escalona. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado. Prazer imenso estar aqui no teu programa mais uma vez, colaborando. Que bom, né? Que bom que o doutor Escalona está aqui respondendo as perguntas que vocês fazem e colaborando com o programa. Isso é um negócio realmente fantástico. Doutor Daniel, eu vou fazer já a primeira pergunta que é da Estela. É uma pergunta um pouquinho grande, mas eu não vou ler aqui para o senhor. Há anos faço reclamações ao síndico e imobiliário do condomínio onde mora, mas nada se resolve. O direito dos condôminos, quanto ao silêncio durante a noite, fezes de cães e gatos nas áreas comuns, falta de higiene nos corredores de acesso aos apartamentos. Tem ainda morador que há anos não paga as taxas condominiais e todos os moradores acabam pagando a sua parte para esse indivíduo. A justiça pode demorar mais de 10 anos para o apartamento entrar em leilão e retirar o morador do AP? Qual o órgão competente para eu denunciar o condomínio por esses assuntos? Olha, está braba a dona Estela aqui. É verdade. É verdade. Também é difícil, né, Machado, conviver num ambiente assim, tumultuado, né? Onde as pessoas não respeitam as regras, né? Não existe, de fato, um órgão onde ela possa denunciar o condomínio, né? Ela narra no enunciado que tem um morador específico que não paga as cotas condominiais e que aparentemente o processo está na justiça. A falta de pagamento das verbas condominiais é uma das razões de perda da propriedade, ou seja, esse imóvel deste devedor poderá ir a leilão para a satisfação dessas dívidas, né, Machado? Então, pode demorar um pouco, evidentemente, né? Mas é uma das razões de perda da propriedade, a falta de pagamento das verbas condominiais. Então, ela narra que tem a ação, aparentemente está encaminhada a solução, né? Aguardar aí o desfecho. Agora, em relação aos demais itens ali, desrespeito às regras condominiais, isso é uma questão de administração do condomínio mesmo. Então, onde ela deve reclamar é na assembleia de condomínio. Quando tiver lá a eleição do síndico, se o síndico atual não está fazendo valer as regras previstas na convenção e na lei, ela, né, então deve votar para substituir o síndico, né? Não existe um órgão específico onde ela possa fazer essa reclamação, né? A vida condominial exige concessões, tolerância e exige, claro, muitas vezes, determinação no sentido de fazer cumprir as regras. Para isso, o fórum competente é a Assembleia de Moradores. A Assembleia Geral, normalmente, é quem resolve tudo, né, doutor? Exatamente. Na vida condominial, se resolve quase tudo na Assembleia Geral. Tem a pergunta da Anônima aqui. Gostaria de saber se um condomínio pode utilizar o serviço de uma administradora sem ter qualquer contrato formal assinado. Onde posso denunciar essa irregularidade? Pergunta da Anônima. Bem, a lei de condomínios, ela é muito clara, né, que o síndico deve representar o condomínio em juízo ou fora dele, deve tratar dos assuntos relativos à administração do condomínio, podendo delegar estas funções a uma administradora, né, desde que é submetido o orçamento e as condições desta administração, a Assembleia Geral que fará a aprovação. Então, o síndico, ele não é obrigado a, digamos, ficar emitindo os boletos, fazer a cobrança, cuidar das regras todas, né, afinal de contas também tem as suas atribuições. Para isso, delega essas funções a uma administradora de condomínios, né. Agora, é evidente, essa administradora, ela deve, antes de ser contratada, ser precedida da aprovação da Assembleia, essa contratação deve ser precedida da aprovação da Assembleia Geral, né, e deve, sim, haver um contrato de prestação de serviços, né. A simples contratação por qualquer condomínio de uma administradora não é assim que funciona, né. São tarefas do síndico que podem ser delegadas a uma administradora de condomínios, a lei permite isso, desde que é previamente aprovado pela Assembleia Geral. Eu tenho aqui, doutor Daniel Scalona, a pergunta da Fernanda, que é uma pergunta realmente longa, é uma pergunta de praticamente duas laudas. Mas eu já mandei para o doutor Scalona, ele já leu, já tomou conhecimento do que é, é a pergunta da Fernanda. Então, o caso da dona Fernanda é o seguinte, ela alocou uma loja, essa loja tinha um espaço que foi coberto posteriormente à obra, né, posteriormente à construção, e neste espaço, onde ela narra que ali fez o depósito das roupas da loja dela, né, chove muito, né. Então, é uma obra aparentemente mal feita, né. Quando ela alocou, ela não tinha conhecimento desses vazamentos, isso surgiu no curso da alocação, né, e a lei é muito clara no sentido de estabelecer as obrigações, tanto do locatário quanto do locador. E uma das obrigações do locador é entregar o imóvel em condições de uso, né. Portanto, se esse imóvel não foi entregue em condições de uso e habitabilidade, que é o caso, pelo que ela narra no enunciado, ela pode ou exigir a reparação desse telhado, que é obrigação do locador, ou então ela pode, caso o locador não o faça, ela pode reter o valor do aluguel e providenciar as obras. É um direito dela, ela pode, sim, reter o aluguel e executar essas obras se o proprietário não o fizer, né. Agora, o proprietário, ela narra também no enunciado que o proprietário ameaça, então, caso ela não esteja satisfeita, desfazer essa cobertura, né, ou seja, deixar esse terraço aberto novamente. Ora, se houver uma redução na área alocada, naturalmente deverá haver uma redução no valor do aluguel, né, que, afinal de contas, ela alugou uma loja com uma metragem X e pagando um valor X por aquela área, se houver redução na área alocada, naturalmente deve haver redução no valor do aluguel. Aí ela tem que ponderar o que é mais interessante, ou executar a obra retendo o valor das despesas do aluguel, ou então aceitar a proposta do proprietário, né, de desfazer a cobertura, mediante a redução no valor do aluguel. Esse é o correto. Isso aí tem que ser feito através da justiça ou não? Buscar um entendimento sempre diretamente com o proprietário. Não havendo solução, né, não havendo entendimento, a justiça está aí para esclarecer essas coisas, né. Tá bem. Tenho aqui a pergunta do Paulo de Itaqui. Gostaria de saber se a venda do imóvel, e se na venda do imóvel, o vendedor ou comprador paga as dívidas do IPTU. Interessante, Machado. O IPTU é uma obrigação, como eu venho dizendo aqui em outros programas, obrigação próprio terrem, é aquela obrigação que persegue a coisa. Então, ao adquirir um imóvel, uma das providências que o comprador deve adotar é exigir do vendedor a certidão negativa de débitos do IPTU. Assim, ele fica tranquilo. Caso contrário, caso não o faça, ele vai acabar herdando essa dívida. Isso é uma responsabilidade do vendedor. O vendedor tem que entregar o imóvel com as dívidas de IPTU em dia, com os débitos de IPTU em dia. Se não o fizer e o adquirente receber o imóvel e a escritura nestas condições, ele vai acabar por herdando essa dívida. Então, é importante quando a pessoa for adquirir o imóvel exigir a certidão negativa de débitos condominiais. Essa é a segurança que ele tem. A dona Maria quer saber o seguinte. Tem muita pergunta aqui de edifício, de condomínio, aqui para o doutor Daniel. Sou síndica de um edifício e estou enfrentando um problema com um proprietário. Ele alugou o imóvel, mas faz questão de continuar utilizando o salão de festas do nosso prédio. Às vezes, tenho de negar a reserva de espaço para o morador, porque ele já tinha reservado o lugar. Ele tem esse direito de ficar usando as instalações, já que alugou o imóvel dele? O que eu posso fazer? Pergunta a dona Maria. A dona Maria traz aqui uma questão bastante interessante do ponto de vista do direito, porque, veja, não existe na legislação nenhum impedimento claro, expresso na lei que proíba o proprietário de usar, de desfrutar dessas áreas condominiais. Não existe. É muito interessante isso e é uma situação bastante comum, por incrível que pareça. Quando os condomínios têm uma infraestrutura muito boa, piscina, salão de festa, sauna, etc., quadras de poliesportivas, enfim, o proprietário muitas vezes aluga a unidade, mas quer continuar jogando o tenizinho dele no condomínio, usando o salão de festa, que é muito bom. Mas, veja, como é que funciona isso? No momento em que o locador, o proprietário, o condomínio, efetivamente, ele loca esse espaço para um terceiro, ele transfere o direito de uso dessas instalações também para o inquilino. Como não há nenhuma previsão, então, via de regra, quem teria direito a utilizar essas áreas, salão de festas, enfim, as áreas condominiais, ela se refere muito ao salão de festas, é o inquilino e não o locador. Afinal de contas, ele não é morador. Muitas convenções de condomínio, Machado, tratam esse assunto estabelecendo as regras da seguinte forma, o uso do salão é restrito a moradores. Portanto, se o proprietário é dono do imóvel, mas não mora, ele não é morador, então, ele não pode usar. Então, a solução passa também pela convenção e pelo regulamento interno do condomínio. Importante isso, porque essa seria a solução da dona Maria, resolver essa questão, ver se na convenção está expresso que o uso desses espaços é destinado aos moradores, aí esse proprietário não terá direito a usar, porque afinal de contas não está morando. Agora, se não estiver, seria interessante que ela providenciasse a inclusão de uma cláusula estabelecendo esta regra. ou seja, que esses espaços são utilizados pelo morador. Por quê? Do ponto de vista do direito, quando o sujeito aluga o imóvel, ele transfere o direito de uso para o morador. Para o inquilino. Para o inquilino. Então, não seria justo também que, imagina um prédio com 20 locações, com 20 apartamentos alugados, os proprietários todos continuassem desfrutando, não ia ter espaço nunca para os demais. Não ia ter agenda no salão de festas nunca. Então, é importante que fique claro que o uso desses espaços deve ser destinado aos moradores e não aos proprietários. Doutor Daniel Escalona, além de um buchiá maravilhoso que ele faz para a gente aqui, ele já trouxe aqui para a técnica também, é realmente espetacular. Ele sabe tudo sobre direito imobiliário. É isso que eu digo aqui no programa sempre. Doutor Daniel, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e eu hoje estou tratando de direito imobiliário e tenho o prazer de conversar aqui com o doutor Daniel Escalona, que, além de ver a Nerno em Bé, também sabe das coisas, sabe muito das coisas todas. A pergunta agora é a do Mauro. Sou inquilino de um apartamento e eu gostaria de participar das reuniões de condomínio, mas nunca me deixaram. Quero expor várias situações que acho relevantes em relação ao prédio. Tem legalmente, como eu participar dessas reuniões? Pergunta ao Mauro. Acho que tem, não é, doutor? Tem, sim, Machado. O locatário, ele só não participa das assembleias de condomínio quando o proprietário estiver presente. Nesta hipótese, ele até pode participar, não é? Mas a votação, o direito de votação fica com o proprietário. então, assim, ele tem o direito de participar das assembleias. É claro que em assuntos que digam respeito a despesas, por exemplo, tipo o fundo de reserva, cuja obrigação é do proprietário do imóvel, evidentemente que o inquilino não pode ir lá e votar a favor de um aumento no fundo de reserva quando não é ele que vai pagar, ou seja, o proprietário. Então, é importante que em determinados assuntos o direito de voto dele fica restrito. Mas ele, na condição de inquilino, pode sim, quando o locador, quando o proprietário não estiver presente, pode sim representar. Sugere-se que ele pegue até uma procuração do proprietário para que ele possa representá-lo nessas assembleias e apresentar as suas opções, as suas propostas de melhorias para o condomínio. Não, com procuração. A pergunta é se pode, o inquilino do apartamento gostaria de participar das reuniões. Então, ele tem uma procuração do proprietário que ajuda ele. Tendo a procuração, indiscutivelmente ele tem direito. Não tendo a procuração, também tem direito, ficando limitado a votação a assuntos que não majorem, não gerem despesas para o proprietário. Está bem. Tem uma pergunta aqui do Vanderlei. Meu inquilino está com vários meses de aluguel atrasados. O que é preciso fazer para despejá-lo? Essa é a única saída para não ter prejuízo? Pergunta o Vanderlei. É, Machado, o inadimplemento do aluguel leva à ação de despejo, a ação de despejo compulsório. Então, o caminho que ele deve adotar é realmente ajuizar uma ação de despejo para que esse inquilino saia e para que ele prossiga depois da desocupação com a cobrança desses aluguéis. Pode fazer isso concomitantemente, a ação de despejo acumulada com a cobrança de aluguéis. Tem a pergunta aqui de um anônimo que diz o seguinte, doutor Daniel, preciso de ajuda. Comprei de um amigo um lote em um condomínio fechado. Ele me repassou o local, qual não foi minha surpresa ao tentar registrar o terreno e descobrir que não existe registro de tal condomínio e que a área é uma fazenda. O que posso fazer para não sair do prejuízo? Pergunta o anônimo. Aparentemente ele adquiriu por instrumento particular, por isso ele não consegue levar a registro uma unidade habitacional num condomínio irregular. Portanto, ele deve tratar, assim como os demais condôminos desse empreendimento, tratar da regularização do condomínio. Eles terão de constituir lá uma comissão e essa comissão tratar da regularização deste condomínio, talvez o desmembramento dessa área maior, que seria a fazenda, não é? E aí, a partir daí, ele obter o registro. Ele não deve ter conseguido o registro justamente porque adquiriu por contrato particular, promessa de compra e venda. Como o próprio nome diz, promessa não é escritura, não é, Machado? não é compra e venda, é uma promessa. Então, ele tem que tratar, infelizmente, ele vai ter de tratar junto com os demais condôminos da regularização desse empreendimento como um todo. Se não, ele vai arcar com prejuízo. Digamos assim que, se ele está ocupando o imóvel, dificilmente ele vai perder, porque ele está na posse, então, é difícil de ele vir a perder. mas ele vai ter sempre esse problema, ele nunca vai poder comercializar esse imóvel, regularizar esse imóvel, tirar um habítice desse imóvel, né? Então, o primeiro passo é regularizar o condomínio, os lotes e a partir daí ele evoluir no registro. Tem a pergunta aqui do Aramis. Sou inquilino de um apartamento e comecei a receber uma chamada extra no boleto. Fui me informar com o síndico e fiquei sabendo que estão arrecadando dinheiro para a reforma da fachada do prédio. Diz que não vou pagar. Ele quer saber se ele está certo, doutor. Está certo sim, o Aramis. A chamada extra, o fundo de reserva, como a gente diz, para a constituição desse tipo de reforma não é obrigação do locatário, é obrigação do locador, do proprietário. Portanto, essa chamada extra é do proprietário e não do Aramis. Ele deve buscar a administradora onde ele fez a locação, pedir o desconto desta verba, deste valor específico, vem destacado no boleto de condomínio, para que este valor seja cobrado do proprietário. Ele não é responsável. mesmo tendo sido decidido em assembleia que vão fazer a reforma da fachada? Mesmo tendo sido decidido, a responsabilidade pelo pagamento desta despesa é do proprietário, não do inquilino. O proprietário que vai pagar a reforma da fachada do prédio. Da fachada, porque essa verba é chamada fundo de reserva, constituída como um fundo de reserva e o fundo de reserva não é responsabilidade do locatário em nenhuma hipótese. Seja para a reforma da fachada, seja para compor uma obra futura que nem se sabe qual vai ser. Por isso, o nome é fundo de reserva, chamada extra para fundo de reserva para a reforma posterior. Então, essa despesa, essa rubrica não é do inquilino, é do proprietário. A última pergunta é do Roberto. Ele está para alugar o imóvel com o proprietário. Estou em dúvidas de como proceder no sentido de fazer tudo direitinho e não ter problemas no futuro. O que devo fazer? Pergunta o Roberto. Então, Roberto, o primeiro passo é formalizar essa alocação por escrito. Segundo passo, caso queira, levar esse contrato de alocação a registro no álbum imobiliário. Não é uma condição sine qua non isso. mas ele pode fazer, é um direito dele. Então, ele faz essa alocação por escrito, observa muito bem quais são as condições em que ele está recebendo esse imóvel, portanto, as condições em que ele deverá devolver ao proprietário ao término da alocação. Isso é uma questão importante que tu faças uma ficha de vistoria, digamos assim, para descrever as condições em que tu estás recebendo este imóvel. Contrato de alocação por escrito, a ficha de vistoria descrevendo as condições em que tu estás recebendo este imóvel, já vão te dar uma certa segurança aí para quando tu devolveres esse imóvel ao proprietário, não tenhas nenhuma surpresa, digamos assim. doutor Daniel Escalona, já disse aqui, doutor Daniel Escalona vai ter uma casa lá no Imbé e vai passar agora a Páscoa lá no Imbé. Quero saber se vai ter aquela caixacinha lá com botear que eu vou fazer uma visita para o doutor Daniel. Se não tiver, não vou fazer visita a si mesmo. Doutor Daniel Escalona, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor e lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui para tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.